Nesse do Bruno Fernandes foi mais uma que infelizmente correu-vos mal outra vez, foi mais uma, as pessoas até não falham muito, mas foi mais uma, que foi simplesmente, fiz uma brincadeira com ele, que a minha relação com ele é excelente, que foi que eu perguntei porque ele chegou tarde, porque o avião teve um atraso e tal, e eles escutaram tanto, e perguntei se ele vinha de barco, e foi uma brincadeira, e vocês fizeram uma tempestade, como foi também a do Cancelo, ele estava um bocadinho triste no treino, aconteceu mal, uma entrada mais ríspida, ele e o Félix, e eu garrilho assim no pescoço, e disse, então pá, puxar para cima, ora lá e tal, mais outra polémica, mas eu já estou habituado, tudo o que gira à volta do Cristiano é sempre um debate, há sempre conversas, fala-se mais no telejornais, nos jornais, isso é normal, eu sei, eu entendo isso, mas, como digo, e vou dizer uma vez mais, o ambiente na seleção é excelente.